Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid na sequência do episódio passado, deixa eu só me livrar aqui de algumas ferramentas que vieram para, na verdade, peraí, deixa eu ver quanto é que é sobrevivência, deixa eu só dar uma olhada aqui na receita do kit de fogueira, uma vai dois troncos e na outra vai três tábuas, e aí precisa de graveto, jornal, pano, tá, é, eu consigo fazer uma fogueira lá, não vai pedra, né, vou precisar pescar, né, preciso repor ali meus peixes, e para isso eu preciso de uma lança, mas eu tenho lança aqui, então tá tranquilo, cadê as lanças, cadê as lanças, cadê as, tá aqui ó, tá aqui, tenho lança, tá tranquilo, puxa para a mochila, não cabe? Cabe, como não? Aí eu já tenho aqui uma alimentação já guardada aqui, né, que é o meu, ainda tem 58 de fome que isso aqui mata, meu amigo, vou botar aqui para dentro de volta, essa minhoca já já vai apodrecer, é, as ferramentas básicas eu não vou precisar agora, pode largar aqui no chão, garrafa d'água fica comigo, faca de caça eu posso deixar aqui também, eu posso levar para lá e já trazer filetado, né, dá uma diminuição boa de peso já trazer filetado, como agora eu tenho a geladeira, eu posso deixar o peixe guardado, é, na geladeira, então eu acho que eu vou levar a faca de caça sim, vou levar, pôr ela na mochila aqui de volta, é, borracha eu não tô usando, depois eu preciso remarcar meu mapa, né, meu mapa tá desatualizado, é, vitamina, calmante, analgésicos, essas coisas aqui tudo pra deixar aqui, depois eu preciso organizar a casa, né, fósforo, isqueiro, o restante tá ok, tenho bastante água, eu só preciso do que aqui, vamos ver, deixa eu largar aqui algumas coisas, larga isso aqui, faca de caça eu tenho duas, só preciso de uma na verdade, mas não tem problema, machado pode largar aqui, jardineiro e o cutelo, pode largar tudo aqui, vai o mais leve possível, 3h40 da manhã, dá tempo de pegar a pesca alta, hein, vou correr lá, faltou alguma coisa, comida, água, a lança tá na minha mão, vambora, 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 3h40, dá tempo de pegar a pesca alta, corre, corre, descendo, tranquilão, bora, 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 vou ir correndo até lá, tá, porque quando a gente tiver por lá dá pra ir descansando, descer correndo aqui, 3h50, foi pelo caminho conhecido, né, que é aqui, ó, na manhã, vai tá tudo muito escuro, né, não tem o que ser feito, vocês já estão acostumados, é bom que linha reta aqui, né, eu já livrei todo o caminho, cadê o lago, cadê o lago, cadê o lago, cadê o lago, ai, entrou, aperta o Z, vem pra cá, 4h10 da manhã, sai do carro, deixa eu ver se alguém veio, veio que eu tô ouvindo, né, vai passar por baixo, veio por baixo, malandro, acho que é só ele, né, o resto deu quebra do pet fight, vamos lá, equipar a lança, equipar nas duas mãos e vamos caçar, vamos pescar, quer dizer, passar o dia inteiro pescando aqui, eu ia trazer, pra lembrar o que eu ia trazer, eu ia trazer o kit de pesca, o kit de fogueira, era isso que eu ia trazer, agora já foi, né, eu quis chegar aqui pra pescar o mais rápido possível, vamos pra mochila grande e começa, acelera, acelerar no talo aqui, certo, opa, a pescaria já tá rolando, ué, a lança quebrou? Ai, caramba, agora a lança quebra? cara, teve update, eu não tô sabendo? Que sacanagem, ok, vamos lá, vamos pescar de novo, acelera, é, agora a lança não tá mais tomando dano, ah, foi bem estranho, pesca aí, meu filho, vai passar o dia inteiro aí, trazendo comida, eu pesquei aí nos peixinhos pequenos por enquanto, deixa eu acelerar aqui a velocidade do jogo, aí, muito cansado, abundância da pesca tá em 79% ainda, mano, tem muito peixe ainda aqui, é que minha pescaria é baixa, né, deixa eu ver aqui, ó, habilidade, ó lá, pescaria, 28.52, pescou mais alguma coisa, quando eu entrar às 18 horas, provavelmente eu começo a pescar de novo, ó, a abundância de peixe subindo de novo, ó, aí, agora vem peixe de novo, ó, entrei na temporada alta, ó lá, a lança não tá quebrando, ó, alguma coisa aconteceu aí, mano, nossa, eu tô extremamente pesado, tô machucando aqui, tá, vamos cancelar a pesca, peguei uma truta, alguns sapatos, ele tá jogando pro inventário, ah, jogou pro inventário principal, pô, nossa senhora, nem cabe aqui, ó, pegou uns peixão gigante aqui, pô, tava no inventário principal, pô, peraí, vamos acertar as coisas aqui, meia, pode jogar fora, eu peguei outro lúcio gigante, ó, essa vez no de 110 eu peguei, 14 quilos, vamos tentar filetar tudo e mandar pra, pra mochila, toma, fileta tudo, 12 filé, quantos cabem na mochila? Um ficou fora, um de 55 ficou fora, ó, tô com fome, hein, amassar aqui, ó, dá pra comer inteiro agora, comer tudo, amassou inteiro, ó lá, encheu, não era pra ter enchido tudo, eu acho não, né, ou era, era, né, da metade pra cima, e agora eu já posso aqui, ó, criar já aqui a receita, aqui, ó, posso ir colocando todos os peixes aqui, ó, vai acelerando e vai colocando os peixes pra dentro, ó, posso colocar qualquer peixe aleatório? Ele tá prezando por pegar, não sei qual que ele tá pegando, ele tá pegando aleatório mesmo, 3 da manhã, e aí eu vou diminuindo meu peso aqui, né, eu tô pesadão, adicionar peixe, e é bom que tudo vira um item só, aí, pronto, tá no máximo, né, menos 54, não tem problema, porque o peixão mesmo tá aqui, ó, e aqui tá com 12, não cabe, né, puxar as facas pra fora, que lhe dá aí, mano, com os equipamentos que você tem, eu vou deixar as facas já aqui no chão, na verdade, né, as facas de caça, pelo menos uma eu vou deixar aqui no chão, a que tá mais, com maior condição, eu vou deixar aqui, e a outra eu levo de volta comigo, e aí vamos arrastar agora esse filé pra mochila, filézão brabo, 40 de fome, e aí vamos caçar agora, pescar na verdade, né, e agora manda pro inventário certo, Marcelo, que é a mochila grande, isso, garoto, 63%, vou pescar, acelera, tá, é importante filetar, porque aí cabe os itens, só porque a mochila grande, essa aqui, ela só cabe 28 itens diferentes, né, também tem esse detalhe, não é só a questão do, do peso das coisas, a mochila tá cheia, eu não sei se ele manda, ah, manda, manda, pesquei um sapato, 5 da manhã, já era pra tá pescando, aí, boa, amanheceu, ó, a lança não tomou nenhum dano, tô falando pra vocês, aconteceu alguma coisa errada, eu só não sei o que que foi, mas alguma coisa não aconteceu como deveria, tá bom, né, passei pelas duas cheias aqui da pesca, aí agora ele praticamente não consegue mais pescar aqui, eu perco o bônus de 10%, né, e atualmente a minha chance de pesca, eu acho que é zero, então, ou algo próximo de zero, né, então eu só consigo realmente pescar nas duas altas, então não tem muito o que fazer não, vamos filetar os bichos, fatia tudo, dá uma diminuída no peso, apesar que tava na mochila, né, vacilei, aí, ó, a burrice, porra, você já tava na mochila, Marcelo, por que que você foi fatiar, agora você ficou pesadão, sua besta, pô, agora não dá pra sair daqui com esse peso, tava tudo no esquema, eu fui e caguei tudo, ah, Marcelo, tá bom, voltar pra casa, oito da manhã, não precisava entrar no carro pra sair daqui, né, já aprendemos isso, eu vou tentar voltar com esse peso a mais aí, vamos ver se eu vou perder muita vida, não, dá pra voltar, dá pra voltar, agora tem comida, hein, se alguém tava preocupado aí com a alimentação do Zé Ninguém, agora conseguiu entender qual que é a pegada, volta por aqui, tranquilão, zumbi aí pra encher o saco, dá pra ignorar? Tem zumbi lá dentro, mas ele vai tentar ver aqui fora que ele me viu, só vou ignorar, o importante é eles não me verem subindo a corda, ah, me viu subindo a corda, vai quebrar a corda essa filha da mãe, mas tudo bem, eu tenho um monte de corda aqui dentro, eu posso fazer pra sair, vamos lá, vamos colocar as coisas na geladeira, galera, tem muita comida, não tem nem espaço na geladeira, acho que pra pôr tudo isso de filé, hein, vamos congelar esses daqui, ó, tem uns que ficaram um pouquinho menor, né, ó, não teve espaço, manda pra cá, o refrigerador, tem 28 de espaço no refrigerador, cabe tudo aqui, ó, é Masterchef, pô, Zé Ninguém é Masterchef, e agora cozinha essa aqui, ó, pimba, pronto, garoto, ligar, acelera, deixa cozinhar rapidão, botão direito pra parar na hora, né, parar a contagem do tempo, e vamos comer, desliga, né, o forno, aí, e vamos comer um quarto disso aqui, aí, garoto, mestre da alimentação, fiquei com o sapato aqui da pescaria, o ideal agora seria dar uma dormida, né, garantir muita comida agora, uma garrafa de whisky ficou vazia, pior que não tem jeito, né, pra encher ela da panela aqui, eu tenho que ir pra trazer ela pra mim, olha lá as opções de criar ensopado, ó, vamos lá, vamos despejar, não, vamos encher, não posso encher direto dela, posso despejar na garrafa de whisky vazia, mas de qualquer maneira eu tenho que pegar a panela, e vamos despejar essa outra uma garrafa d'água, e despejar agora isso aqui na panela de água, aí ela vai ficar contaminada, e aí volta pra cá, não preciso aquecer ela agora, e ela ficou na metade, certinho, duas garrafas d'água, comida garantida, tudo certo, descansar, eu desliguei o forno? Desliguei, né, dormi, 6 da tarde, ó, perdi o horário da pesca, hein, eu pensei que ia acordar uma 5 e meia, dá pra ir lá agora, e vou tentar, vamos tentar, eu chego lá uma 6 e meia, eu acho, olha, os zumbis não quebraram a corda de cá, só quebraram a de lá, isso é bom, então eles saíram de novo, então não tem zumbi aqui, ó lá, ó, perfeito, essa corda é coringa, hein, essa daí, aquele abraço, tchau pra vocês, vou lá pescar, era pra ter trazido a panela, né, trazer da panela, Marcelo, vai encher d'água, cheguei 6 e 20 ainda, e toma e pesca, pescar, mochila grande, toma, que aí eu tenho 10% durante esse horário aqui, acelera, acelera no máximo, 2 sapatos, meia, tá bom, chega, chega que eu preciso, pô, dá pra pescar mais um pouco ainda, e dormir umas, é que vai escurecer muito, e eu quero evitar andar no escurão, então vambora, não precisa entrar no carro, Marcelo, só passar por aqui, ó, aí, bora, só ignorando os zumbis agora, né, tranquilão, tinha zumbi aqui, ó, tinha zumbi aqui, acho que ele vai tentar ir por lá, e eu vou tentar ir por aqui, ó, mas eu acho que eles não me viram não, se ver também não tem problema, até eu tenho outras cordas pra botar aqui em volta pra sair, o mais importante é chegar aqui e dormir nesse horário aqui, ó, e aí eu acordo cedinho, e ainda pego a pesca da manhã, só dormir, aí, ó, acordei 1 e meia da manhã, vamos colocar os peixes na geladeira, tem espaço ainda, vou encher a geladeira de peixe, pô, não tô maluco, dá pra comer mais um quarto disso aqui, né, cheio de meia, é bom que eu transformo essas meias tudo em corda improvisada, né, não tem problema, alimentado, aproveitar e já vou transformar agora as meias, quantas deu? Deu 3, só preciso de 2, como eu jogo fora, beleza, pegar uns pregos, e a panela, né, dessa vez não posso esquecer da panela, ó, 2 da manhã, vou despejar a panela aqui, despejar no chão, aí, boa, episódio da pesca, né, tá comigo a panela, ok, eu ia fazer uma fogueira lá, mas nem tem necessidade, né, quantas eu tenho de garrafa d'água, ó, ainda tem, tem muita água ainda, tá tranquilão, agora eu preciso do prego, vou pegar aqui um preguinho só, e vou colocar ele, deixa eu ver se eles quebraram lá, vamos ver, não quebraram, ó, beleza, isso é bom, e aí vou descer por aqui agora, 2 e 20 da manhã, vambora, cheguei aqui um pouco cansado, que sem querer eu sprintei, né, eu dei dois toques no shift, aí ele drenou a barra de resistência ali do personagem, se eu ficar sentado aqui dentro do carro, enche rapidinho, né, você dá uma acelerada aqui, e como eu não vou conseguir pescar nada aqui agora, então eu vou fazer isso agora, eu vou acelerar, ó, aí eu descanso de novo, ó lá, porque eu tô sentado dentro do carro, aí, chega, pronto, 3 e 40, já posso descer aqui, mano, é muito tranquilo quando você tá com um spot decente pra pescar, 3 e 40, pescar, mochila grande, e, ó, pescar, acelera no talo, pescou um sapato, brabo, aí, ó, toma, toma, já não tenho nem onde pôr mais esses peixes, tá, o importante é que eu tô jogando eles dentro do inventário onde tem muita redução de peso, e o meu vacilo aquela hora foi ter tirado eles de dentro pra filetar, esse foi o vacilo aquela hora, bom, eu acho que ele não consegue pescar mais nada fora do horário, eu preciso realmente encontrar o livro de pesca, tá, eu preciso ir atrás disso urgente, vamos só encher todas as garrafas aqui, acelera, beleza, vamos mandar pra dentro da mochila o que der pra mandar, ah, a panela já ficou aqui, ok, beleza, voltar pra casa. Cheguei em casa, aproveitar aqui, ó, comer o restante aqui que tem na frigideira, e já preparar mais um prato aqui, ó, acelerar, pronto, tá bem alimentado, agora vamos criar aqui mais um prato, tá, não importa se vai dar tristeza, o importante pra gente é a fome, então, o ideal aqui é que eu crie ele com a maior quantidade possível, né, então tem que usar isso aqui, ó, de adicionar 15, tá, que é adicionar a maior quantidade possível aí de alimentação, então enquanto eu tiver esses de adicionar 15 eu vou usar, ó, que é 15 de alimentação no caso, 2, 4, 5, aí, ó, mais um aqui de 15, ele tá usando já o congelado? Acho que não usa, né, o congelado, só usa o normal. Ele tá usando os filés maiores, ó, agora é o de 11, e ainda posso botar uma pimentinha ainda, vou colocar só de sacanagem. Perfeito, botar pra cozinhar o bicho, já a panela d'água junto, ligar, Tranquilo, gente, tá dominado, ó, a água já tá boa pra consumo, e a comida já vai ficar boa agora, de 86 vai pra 111. E aí livrou espaço na minha geladeira pra colocar mais peixe, que é exatamente o que eu preciso no momento. Lembrando que se você ficar comendo peixe, comendo peixe, comendo peixe, comendo peixe, né, as calorias, onde já tá já as calorias, ou seja, vou voltar a engordar, mas por enquanto eu realmente quero voltar a engordar. Poxa, eu matei um zumbi no carro. Ah, será que aquele que eu matei embaixo do carro conta como carro? Acho que é, hein? Contou como carro aquele lá que eu matei, que tava se esgueirando por baixo do carro. Mas tá bom, comida ok, água ok, tudo certinho, tamo extremamente estabilizado, né, uma tranquilidade aí jamais antes vista na série, e tem uma garrafa de água contaminada comigo, por quê? Passa pra cá, deixa ela descontaminar e eu puxo de volta. Só ela só, a outra não precisa. Aí, boa. Desliga, e vamos dormir. Amanhã a gente dá continuidade. Caramba, a distância que eu consegui acender e apagar a luz. Amanhã a gente dá continuidade. Pronto, descansado, devidamente alimentado, água, tá ok, uma garrafa e meia, tranquilão, tudo certinho, comida, ok, ok, calmante, ferramentas em geral, e o machado de lenhador, porque a minha katana não vai aguentar mais muito tempo não. Beleza, vamos lá naquela fazendola lá, vamos aproveitar esse episódio ainda aqui, pra ir lá dar uma olhada como é que tá a situação por lá. Dar um pinote até lá, vou tentar gastar o mínimo possível aí de fôlego até lá, vambora. Aí, beleza, já tô chegando na fazenda, eu vim andando em pé mesmo, então deve estar cheio de zumbi vindo aí atrás, mas aqui é só dar um pinotezão brabo, que aí eu despisto eles, né. Aqui, ó, essa aqui é uma área muito tranquila, né, é muito difícil spawnar zumbi nessa área aqui. Só dar uma celeira aqui, tá bom, beleza, aqui já dá pra andar, já acho que ninguém, vamos agachadinho agora, porque pode ter zumbi dentro da casa, né, pode ter dado respawn de zumbi dentro da casa, acho difícil. Ó, tá vendo, tem zumbi aqui, ó, ou seja, não é 0% não a chance. Faca de manteiga, meia, passar aqui, reabastecer a água, né, aproveitar, meu banheiro aqui, né, aí, ó, aqui, encher a garrafa d'água, e agora tá cheinha, né, beleza, as duas estão cheias. Vambora, vamos passar direto e ir direto lá, aí a gente volta aqui, né, na volta eu passo aqui e desmonto a casa, né, pra ganhar XP de carpintaria, que eu tô precisando ainda. Preciso chegar até o nível 6, ainda bem que o livro vai até o nível 6, né, aí o 7, 8, eu preciso de carpintaria 4, mas eu tenho o livro de carpintaria 4, então tá tranquilo, ó. Olá, tudo bem? Tchau. Boa tarde, moço, tem um minuto pra ouvir a palavra da Katana. Tchau. Bora. Nossa, a roupa parecia estar nova, só impressão. Vamos lá, na manha. Nossa, a última vez que eu passei por aqui, eu era realmente um zé ninguém, né, mano? Agora o cara vai tranquilão, vai zoando zumbi. A última vez que eu passei por aqui, eu tava cagado de medo. Nossa, tava muito zoado, ó, tem uma faca espetada ali no ombro daquele zumbi ali, ó. Ó o fazendeiro, pode ter semente nele. Toma. Aquele abraço. macacão, bota, tá vindo zumbi vindo por trás, ok. Uma pra você, uma pra você, e uma pra você. Cada um fica com uma. Ah, a Katana tá com a Zina, hein? Foi bom enquanto durou. Os caras não dropam nada, né? Ô, moduzinho sem vergonha pra jogar, viu, mano? Onde é que era mesmo o acampamento? É atrás desse galpão aqui. Eita! Aí é muito, né? Será que vale a pena treinar um pouquinho de machado aqui já também? aproveitar e consumir o restante da Katana? Acho que eu vou aproveitar e vou limpar esses zumbis aqui. Aí eu já liquido a Katana. Opa, não erra não. Opa! Um pra você, um pra você, um pra você, um pra você, e um pra você. Relógio, bota, todo mundo tem bota aqui, né? Todo mundo tem bota. Tá furada, mas no geral, todo mundo usa bota aqui nessa região. Como eu já falei lá no começo, né? Da série, né? Bota militar é... É moda. É moda em Muldrout. Ah, mano, eu vou perder a Katana já. Mas tudo bem, o machado é tão forte quanto. Né? Ele não tem o mesmo dano, é claro, mas ele faz o estrago dele. É muito bom dar uma paulada só em cada zumbi, isso porque Laminas Longas tá nível 2. Imagina isso aqui no 10. Coisa linda. Talvez a gente pegue ela no 10, viu? Laminas Longas no 10, nesse... Nessa série aqui, porque, mano, essa série aqui, ela é atemporal. Né? Ela vai embora... Opa, mochilinha? Obrigado. Tchau. O que que tem na mochila? Absolutamente nada. Ela é uma série atemporal, então ela às vezes vai dar uma paradinha e tal, mas aí retoma de onde parou, né? Porque agora realmente, mano, vou falar pra vocês, vai ser muito difícil eu morrer. As chances que eu tive de morrer já passaram já. Agora só se for... Opa, achei aqui, ó. Só se for um vacilo gigantesco, é que às vezes acontece, né? Vocês viram que eu tomei uma mordida lá e eu tava bem tranquilo, e eu tomei um mordidão lá de graça. Tchau pra você. Próximo. Os zumbis nem me escutam mais, mano. Olha aí, dá até dó. Dá até dó. Aí, ó. Opa, errei. 180. Opa! Ah, mas tá tudo detonado as roupas. Tudo detonado. Opa, tia, nem te vi. Olhando lá pra cima. Toma. Toma. Rabo de cavalo? Toma. Mais alguém? Não. Tá esfriando, hein? Minha calça tá muito rasgada. Preciso de uma calça boa. Aqui temos aqui um cooler. Ah, salgadinho no chão. Vou amassar agora. Tem alguém... Olha, achei. É isso aqui que eu queria. A panela. Podre e cru. Vamos despejar ela no chão. Prontinho. E botar ela aqui. Agora eu tenho duas panelas grandes. As barracas dá pra desarmar, tá? Eu posso desarmar elas. Desarmar não, né? Desmontar. Desarmar. É bomba agora. Posso desmontar elas. E... E ficar com o kit de barraca guardado. Elas fornecem o conforto, acho que médio. É médio o conforto da barraca, mas, mano... Ó, tá vendo? Tem coisas aqui no chão. Tem vara resistente, estaca de barraca. Mas eu não vou desmontar, não. Deixa aí. A fogueira... Dá pra desmontar a fogueira. A fogueira talvez seja interessante, porque nunca se sabe, né? Um kitzinho de fogueira. Vamos deixar ele aqui guardadinho aqui. Pesa dois, mas tudo bem. Tem mais coisa aqui, ó. Um refrisão. Sessenta de sede. É um pouco pesado, mas eu vou deixar guardado aqui na mochila grande, porque... Nunca se sabe quando vai passar um perrengue de sede, né? Ah, achei que tinha mais coisa aqui, mas era... Bom, tudo bem. Não foi de tudo ruim, não. Eu vim atrás da panela, peguei a panela, ainda achei um refrigerante, um salgadinho. Duas barracas. E... Acho que é isso. Voltar pra casa, encher a panela. Essas casas aqui, eu vi tudo. Eu vou aproveitar e vou desmontar o que tem pra desmontar nessas casas aqui. Tinha um zumbi dentro dessa casinha aqui, né? Dentro desse banheiro aqui, tinha um zumbi quando eu vim aqui. Tô com dor dos exercícios, provavelmente. E tem de novo, ó. Toma. Tá achando que eu tô vacilando, né, filha? Quebrou a katana. Boa, quebrou dentro do banheiro. Dá pra desmontar, ó. É a parede aqui, eu pensei que era o... Tem zumbi aqui. Ah, garoto. Vamos pegar o machadão? Equipar nas costas. Três anos agora pra tirar o machado da mochila. E jogar a katana fora, porque tá pesando, né? E ela é levinha, né? Dois quilos só. Pronto. Machadão. O bom do machado é que dá pra consertar, né? Toma. Ó o swing do machado, a demora que é. Mas, é uma arma bem forte. Fecha aqui. Fecha aqui. Dez da manhã, vamos desmontar camas e tudo mais. Deixa eu fechar essa outra janela aqui também. Desmontar aqui tudo. Pronto, fiz a limpa aqui. O que deu pra desmontar, eu desmontei. Vambora. O que ficou na mão aqui, que não era pra estar na mão. Corda improvisada, não era pra estar na mão. Esqueci de deixar lá. Faca de caça, era pra estar na mochila. Nunca se sabe a emergência, né? Fone de ouvido aqui no chão. Fone de ouvido. Passar agora ali na fazenda e desmontar tudo. Pronto. Medir aí 20. Vai dar pra fazer uma regaça, hein? Tá cedo ainda. Tranquilão. Vou começar a desmontar tudo aqui. Tudo que der pra desmontar, desmonta. Fica uma bandagem aqui. Aí vou começar o desmanche. Aqui, ó. Sabia que tinha aqui, ó. Mais uma jaqueta acolchoada. E uma jaqueta normal aqui, ó. Que eu tinha deixado pra trás. Desmontar aqui. Pior que tá ficando a noite. Já é 6 horas. Eu preciso voltar. Tá chovendo. Ó, quase upei, ó. Falta 400 de XP pra upar, mano. Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, viu? Desmontar tudo aqui. O problema é voltar no escuro, né? É um problemão voltar no escuro. Mas eu vou ter que... Qualquer coisa eu não volto, né? Eu fico por aqui. Passo a noite aqui. Sem dormir. Eu já desmontei todas as camas. Então não tem... Não vai dar pra... Eu posso dormir no chão. Mas aí eu corro o risco de... Acordar zoado, né? Mas é uma possibilidade. Corro o risco não, né? Eu não vou descansar. Eu só vou passar o tempo mais rápido. Mas aqui tá dando uma XPzinha boa. Vai dar pra pegar provavelmente nível 5 aqui. Desmontando a casinha da fazenda aqui. Ó, tem um suéter no chão que tá inteiraço, eu acho. Foi eu que larguei aqui. Tá sujo. Acho que foi eu que larguei aqui. Preciso de uma calça jeans, tá? Minha calça jeans já... Arregou. Não, né? Pra desmontar o banco lá fora, né? Pra desmontar a cadeira. 1230. Aqui não tem porta. Isso aqui tá no chão, então pode desmontar direto. Aqui os materiais vão pro chão. O que mais que faltou aqui? Tem porta aqui, ó. Porta também dá uma XPzinha ok. Duas pias. Kit de primeiros socorros com tesoura e tranqueiras dentro. Dá pra te ganhar uma XPzinha boa aqui. Porque não vem zumbi aqui, mano. É muito difícil. E se ele vier, ele vai ter que ficar batendo na porta. Vai ter que passar um tempão até ele conseguir me alcançar. 8h50 da noite. Quanto ficou? 1300 de XPzinha. Lá em cima eu desmontei tudo. Porta, tudo. Desmontar essa porta aqui. Desmontar a outra. E voltar pra casa na escuridão mesmo. Que se dane. Tem um pouquinho pra desmontar lá fora também, né? Vamos aproveitar e já desmontar já. Acho que a grade ali dá pra desmontar, né? Não tenho certeza, mas acho que isso aqui desmonta também. Não, não desmonta. Não desmonta não. Mas o banquinho ali desmonta. Tô com muita fome. Deixa eu aproveitar aqui e amassar o restante da comida. Quanto que é que ela dá? Ah, o restante. Amassar um quarto, né? Tá maluco? Nem encostei na comida ainda, desde a hora que eu fiz. Ó, um quarto pra onde foi a alimentação. Você tá maluco, mano? Peixe é bom demais. 1.342, quase o pano próximo nível. Quase, 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 quase. Vamos ver o que eu tenho pra desmontar aqui. Essas cercas aqui desmontam, ó. Essas cercas aqui é considerado objeto desmontável. Isso aqui é que eu preciso do maçarico. E isso aqui eu consigo desmontar. Aqui eu já tenho que tomar mais cuidado, porque tá perto da floresta, né? Então pode aparecer um... Ah, essa casa inteira é desmontável. Isso aqui pra desmontar... Olha lá, as paredes dá pra desmontar. Essa casa inteira dá pra desmontar. Só que aqui ficou perigoso agora, né? O Zumbi me pegar vacilando aqui. A noite. Tudo aberto. Deixa eu ver quanto é que a cerca tá me dando de XP. 1.419,75. Você não vai, tem... Nossa, ele pulou pra desmontar. É um ninja. 1.419... Ah, deu bastante. Deu bastante. Olha lá, o Zumbi vindo, ó. Só que agora lascou, né? Vou ter que empurrar ele pro chão. Tranquilo. 1.822... Parou de chover. Aê, pô. 127. Agora sim. Agora é o machadão. Mano, é muito arriscado desmontar durante a noite isso aqui. Eu vou voltar pra casa mesmo no escuro. Vambora. Não, tem que ver pelo lado bom, ó. Pelo menos tá chovendo. Pelo menos choveu. Eu tô voltando aqui na escuridão total, no bril. Né? Mas dá pra ver o que vem na frente ali, pelo menos. Enquanto eu tiver a vista frontal, eu tô tranquilo. Acho que eu já até atravessei aqui as árvores, ó. Deixa eu ver. Ainda não. Falta um pouquinho ainda. Eu já vi zumbi ali, ó. Tô te vendo. Tô te vendo. Acho que já é bom já ir agachado, né? A partir daqui, vou começar a correr agora, que eu tenho bastante fôlego. Sai da frente. Sem se arranhar, sem se machucar. Beleza? Aí, cheguei onde eu queria. Ufa. Pra enxergar nada. Nada. Se não fosse esse chãozinho aqui um pouquinho mais... Mais claro. Vem pra cá, né? Então eu já tenho um coletor de água já lá funcionando. Então ele provavelmente já vai tá cheio d'água nessa altura. E agora eu tô levando mais uma panela. E tô correndo. Espero que não tenha zumbi aqui. A luz aqui tá acesa. Aqui já dá pra ir mais na manhinha. Tem zumbi aqui? Não tem. Só subir. Sobe. Aê, boa. Show de bola. Voltamos pra casa. Bonito. Deixa eu ver. Como é que tá o coletor lá? Cheio de zumbi lá embaixo. Não me viro ainda, não. Coletor de água 100% cheio. Deixa eu colocar aqui no chão a panela que eu trouxe. Colocar item. Pode pôr aqui. Aê, boa. Ela já vai enchendo. Eu vou pegar outra também. E agora nevou. Parou de chover. Cadê minha outra panela? É, tem um pouco de água. Ainda tem um pouco de água. Ela tá cheia, pô. Tá cheia já. Perfeito. Tá bom, galera. Deu bom. Vamos lá pegar mais coisa. E aí, o que você vai fazer no próximo episódio, Marcelo? Então, eu preciso continuar upando a carpintaria. Pra gente dar continuidade na construção da base aqui. Pegar pelo menos carpintaria 6. Então, no próximo episódio aí, provavelmente, a gente vai dar um rolezinho. Comida já tá garantido por um tempo bom aí. Água também agora deu bom. Então, provavelmente, no próximo episódio, vamos dar um rolezinho nessas casas aqui. Nessa região aqui. Né? Vamos trazer os zumbis aqui pro meio aqui. Fazer uma fritura aqui no meio. Né? Chamar todos os zumbis aqui em volta. E lutear essas casas aqui. E cruzem os dedos que nós vamos em busca da agulha. Né? Em busca da agulha perdida. Beleza, galera? Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri